Os sentidos da ciência estão patentes até 24 de fevereiro na Casa do Brasil, em Santarém. Iniciativa da Câmara Municipal, em parceria com a Universidade de Aveiro, a exposição única no país destaca as 4 mil ou 4 milhões de sensações e pretende percorrer os sentidos na sua forma mais abstrata. O sentido da terra, da partida, da abstração ou até mesmo o sentido dos sentidos estão representados. Uma exposição aberta a todo o público, nomeadamente o mais jovem, do ramo da ciência, tal como sublinha Vítor Gaspar, da Divisão Cultural de Santarém. É um espaço de exposição dedicado essencialmente aos mais jovens e àqueles que estão a iniciar os seus estudos na área das ciências. Trata-se de um trabalho que estamos a desenvolver e que desenvolvemos em parceria com a Universidade de Aveiro. É um projeto com características pedagógicas muito interessantes, porque tem uma ligação forte com os sentidos, os sentidos, aqueles que nós usamos no dia-a-dia e tem também uma ligação com uma área muito conhecida, muito polémica, muito discutida, que tem a ver com a matemática. A exposição coloca desafios a quem a visita em todas as vertentes, como refere António Batel, matemático da Universidade de Aveiro. É uma exposição que desafia os sentidos, desafia todos os sentidos, desafia toda a atenção. Todos os pormenores que estão aqui desta sala e das outras salas da exposição foram pensados ao pormenor. E pretendemos provocar um sentimento, provocar um sentido de quem vai visitar esta exposição. Desde o sentido da terra, até o sentido da partida, dominado pelos relógios, pela contagem do tempo, pelos mecanismos de relógios que ali estão atrás, pelos objetos náuticos que estão bem, combinam com o nome da Casa do Brasil. Os sentidos dos sentidos, dos cheios, os nossos sentidos usuais, que também podem ser despertados e postos ao serviço do dia-a-dia. A fotografia, representando o irreal, também está em destaque com uma vista do planalto da cidade de Santarém, diferente do habitual. Uma técnica explicada por João Margalha, fotógrafo profissional, autor do trabalho. Esta imagem, no fundo, é um compósito de cinco ou seis imagens, não me recordo bem, que foram, enfim, justapostas e que, enfim, traduzem a realidade absoluta da cidade de Santarém. No entanto, constitui um desafio aos seus habitantes, no sentido de deslocar a questão de se será que conhecem a cidade onde habitam. Isto porque esta realidade tem um detalhe, é que a imagem está invertida. E, portanto, a fotografia foi tirada nas portas do sol, para a direita, para captar este braço do planalto da cidade de Santarém. O sentido da abstração é a temática central, onde o jogo matemático entre as cores e os números é colocado à prova. É uma coisa muito simples, mas muito complicada, que é fazer contas com cores. E quem experimenta fazer contas com cores tem um desafio enorme, provoca-lhe um sentimento de alguma angústia. Se bem que se pode multiplicar cores, e para nós, matemáticos, tudo é possível. Portanto, também é possível fazer contas com cores. Não há limite aos sentidos aí. Existe algum escalão etário para a qual esta exposição é vocacionada? Não. Esta exposição cai no domínio da divulgação de ciência. E a divulgação de ciência, os melhores de ciência e as exposições de ciência são para ser visitadas por toda a gente. O sentido da terra, da partida da abstração ou o sentido dos sentidos, para visitar na Casa do Brasil até ao dia 24 de fevereiro, na exposição Sentidos da Ciência.